Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Domingou está no ar o seu Mundo Cooperativo especial de fim de semana. Hoje aqui no programa tem uma reportagem especial que mostra como é formado o rebanho brasileiro. Está aí uma imagem bonita de se ver. A pecuária é uma marca do agronegócio brasileiro e não é à toa que temos a maior criação de gado comercial do mundo. Também vamos conhecer uma cooperativa de agricultores de gengibre. A gente viu a necessidade de estar se organizando, se unindo para buscar condições melhores para os produtores da região. Tem ainda o vinho capixaba que está fazendo sucesso em todo o Brasil. Estamos no vale do Tabocas, a cerca de 14 quilômetros do centro de Santa Tereza. Região conhecida por reunir muitos produtores de uva. E é aqui que fica essa vinícola que tem ganhado os holofotes de todo o país. E não acabou não. Olha só as delícias que vêm por aí. Tudo produzido por uma agroindústria de Santa Maria de Getibá. A indústria começou em 2005, onde meu tio começou a fazer os embutidos, os defumados. Só que não era algo tão explícito. Fazia mais só para a família, essas coisas assim. Em 2016, ele resolveu registrar na verdade. Começar para valer. Isso aí. Aí ele começou, registrou só a nossa tradicional suína sem defumar. Linguiça. Isso aí. Hoje a gente vai conhecer uma cooperativa diferente aqui no seu mundo cooperativo. Uma cooperativa de, mostra aqui, gengibre. Uma das riquezas do nosso Espírito Santo, principalmente da região serrana Capixaba. E eu convidei a presidente da cooperativa, a Leonardo Maria Plasser, para um bate-papo aqui conosco. Leonardo, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Me conta um pouquinho da história. Como é que começou a cooperativa de vocês? Então, a gente viu a necessidade de estar se organizando, se unindo, né? Para buscar condições melhores para os produtores da região. E daí foi, a ideia foi se espalhando, né? E a gente conseguiu juntar pessoas de três municípios. Santa Leopoldina, Domingos Martins e Santa Maria de Getibá. E vocês são em quantos? Somos hoje em 33, né? Mas a família ainda vai crescer. Hoje somos considerados assim, como família mesmo, né? Todo mundo aí está no mesmo objetivo, com os mesmos sonhos, né? E hoje a cooperativa, ela é a esperança, tanto de quem está na cooperativa, como dos produtores da região. Por quê? Porque através dessa cooperativa, a gente acredita que vamos conseguir condições melhores para os nossos agricultores, né? E com a nossa união, unidos somos mais fortes, né? Um sol não tem voz, mas quando se trata de mais pessoas unidas, a coisa muda, né? A gente começa a ser visto com outros olhos, o mundo se abre, né? E a ideia é essa, a gente avançar nesse ritmo. E eu queria te perguntar, há quanto tempo o gengibre está presente na sua vida? Desde criancinha. Eu sou filha de agricultores familiares, agora eu sou presidente da cooperativa, mas eu também sou advogada. Então, desde criancinha, eu cresci nessa cultura. Depois, assim, fui estudar, né? Aí me afastei um pouco, mas eu nunca deixei as minhas raízes. Nunca abandonou. Meus pais sempre cultivaram, né? Não somente o gengibre, mas outros cultivos também. E conheço, assim, é um produto muito bom, né? Picante. E nessa época do ano, o gengibre está em alta, né? Porque é carro-chefe de muitas delícias das festas juninas, né? Com certeza. Vem aí para esquentar as nossas festas, né? Ainda mais lá na região que é um gelo. É frio, né? A região serrana normalmente é fria. E, Leonardo, qual que é o cuidado que tem que ter com o cultivo do gengibre? Eu acho que o principal é, assim, amor, né? Você tem que colocar amor no cultivo. E aí, toda a dedicação. Desde o plantio, você começa a preparar o solo, tem todos os requisitos, um padrão certinho para plantar. E aí, durante todo o cultivo, você tem que estar irrigando, tem que estar tendo todo o cuidado para que, no final, você tenha um bom resultado. E hoje, a gente, graças a Deus, todos os sócios aí, eles têm esse amor, eles têm esse cuidado, essa dedicação e só tem resultados positivos agora nessa colheita, né? Eu costumo fazer uma pergunta para todos os dirigentes de cooperativas que vêm aqui no programa, porque é uma pergunta muito pessoal. O que o cooperativismo ensinou a Leonardo? Viver em conjunto. Porque você, não adianta você colocar a sua ideia, se a sua ideia é diferente dos outros. Então, você tem que sentar e discutir e pensar num bem comum para todos, né? Não é eu pensar somente em mim ou outro sócio pensar somente nele, mas trabalhar em conjunto. A cooperativa existe há quanto tempo? Ela tem o CNPJ há seis meses. Recente, novinha, caminhando, engatinhando. É, mas a ideia começou mesmo na nossa primeira reunião ano passado, vai completar um ano, né? Aí, a gente uniu os produtores, né? E nessa caminhada ficou com a gente 33 até hoje. A gente fez assembleia em setembro e em novembro já conseguimos o CNPJ. Agora, estamos, assim, perfeitamente aptos. Temos aí uma diretoria super capacitada. Temos assessoria jurídica, assessoria contábil. Temos parceria com o mercado interno e externo também. Isso que eu ia te perguntar. Para onde já vai o gengibre produzido por vocês? Olha, comercializar, a gente ainda, como cooperativa, não iniciamos ainda, né? Mas o gengibre da região dos produtores são vendidos para outros exportadores, compradores. E a maioria vai para a Europa, os Estados Unidos. Mas qual é a pretensão da cooperativa? Atuar tanto no mercado interno, só que hoje o mercado interno, o consumo é pequeno. E também, principalmente, o objetivo da cooperativa é atuar no mercado externo. Entendi. Mandar o nosso gengibre para fora, porque lá ele é bem apreciado, né? Com certeza. Na culinária, cosmético, é super utilizado. Próximos passos, Leonardo. Onde vocês esperam chegar agora? Qual é o próximo passo da cooperativa? É começar a comercializar o mais rápido possível. Para melhorar a renda, né? Exatamente. E para dar uma animada na turma, né? Isso, isso mesmo. Porque essa foi a ideia inicial, né? A gente conseguir melhorizar para os nossos agricultores. Hoje, nossos 33 sócios, todos eles são agricultores com anos de experiência. Tanto no cultivo de gengibre, quanto em outros cultivos. Hoje, a nossa cooperativa, o foco é o gengibre. Mas a gente tem a aptidão aí para atuar em outros cultivos também. E pode contar para a gente? Cara, iame. Olha, que legal. É, batata doce. Que legal. Então, são vários cultivos que a gente pode estar aí querendo explorar nesse mercado como cooperativa. E eu queria deixar aqui, Leonardo, a porta da nossa casa sempre aberta, para que vocês voltem mais vezes, que vocês contem as suas conquistas e que a gente possa ir lá para poder mostrar esse trabalho de vocês. Esse início de trabalho promissor e próspero. Só falta saber se vocês recebem a gente ou não. Ah, com certeza. Leonardo, eu queria agradecer demais a sua vinda aqui no programa. contar e compartilhar também um pouquinho dessa nova experiência que é a cooperativa de vocês da região serrana, que trabalha com gengibre, mas como a Leonardo disse, também vai trabalhar com cará, batata doce. É só o início. É só o início. Com certeza. É o início de uma longa jornada. Obrigado mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Em nome da cooperativa, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa história. Volte mais vezes. Com certeza. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Já voltamos com o Mundo Cooperativo. A produção de banana acontece o ano todo, mas no inverno ela exige mais cuidados. As baixas temperaturas podem atrapalhar o desenvolvimento da fruta. O frio chegou. Nos últimos dias, as temperaturas no sul do estado já ficaram abaixo dos dois dígitos. E para a produção de banana é uma preocupação. É que como ela não é uma fruta originária do sul, o frio prejudica o crescimento. Ela é acostumada lá no Equador, na linha do Equador, que é calor. É uma fruta que é de verão. Mas ela se adaptou na nossa região aqui, tranquilo. Então, no inverno ela sofre mais. A banana, então, tem até uma perturbação que a gente chama fisiológica da planta, né? Por isso que ela seja de verão, é lá do Equador. Ela, abaixo de 12 graus, ela começa a paralisar um pouco já o crescimento dela. Com 9, 10 graus, ela para totalmente. O Arnaldo já se adiantou para proteger a fruta. Trabalhando há anos nesse tipo de produção, sabe bem o quanto o frio pode ser prejudicial. Por isso, ele ensacou os cachos e fica monitorando, para ver se estão mesmo protegidos. Claro, a gente fica analisando a temperatura e quando a gente vê que é frio, a gente se aperta mais um pouquinho. Quando dá mais calor, a gente vai relaxando um pouquinho na colocação de sacos, né? Mas quando a gente vê que vem esse friozão que está vindo aí, a gente se faz as frio para o coração para colocar esse saco, para deixar tudo prontinho, para esperar esse frio aí que vem chegando aí. As temperaturas baixas também fazem a casca escurecer e isso impacta nas vendas, já que na maioria das vezes são as bananas bem amarelinhas que acabam sendo escolhidas pelo consumidor final. Mas o especialista garante que o frio também ajuda, fazendo as bananas ficarem mais adocicadas. O chilling, que a gente chama, que é uma, essa é a nomenclatura dele, né? Que ele, é escurecimento da casca, porque a banana, como é de verão, ela escurece a casca, mas não prejudica o sabor da fruta. Então, tipo assim, o bananal para de crescer, né? Ele diminui no inverno. Só que isso, em contrapartida, também é bom, né? Porque esse frio, a banana leva mais tempo para ficar pronta, mas ela aumenta o teor de açúcar. Por isso que as nossas bananas aqui do sul são mais doces do que é lá, pegar lá da Costa Rica, né? A banana é uma cultura importante para a agricultura familiar de Cristioma, tanto que cerca de 100 famílias trabalham na produção em quase 800 hectares. No ano passado, foram produzidas aqui quase 15 mil toneladas da fruta. E já vendo meus antecedentes, o meu avô, acho que deve ser um dos pioneiros, depois veio o pai, e agora eu tocando atividade. Até a escolha de onde fazer o bananal precisa considerar os efeitos do clima. Por isso que a produção se concentra nos morros e não nas baixadas. O ensacamento feito na propriedade, além de manter uma temperatura mais propícia, protege também dos efeitos do vento. A chuva, a chuva não é tanto, não é tanto. Porque a bananeira não liga se tiver muita água, mas agora o vento, sim, o vento é o tombamento de plantas e rasga as folhas, né? Isso, queira ou não queira, é prejuízo também. Ensacar, então, todos esses cachos, né? O hotel já ensacar antes, colher os cachos antes do frio, para não ter esse problema, né? E também, se for um frio muito intenso, ensacar até quando está lançando o cacho, quando é flor ali, quando ele vai lançar, também encaixar para não prejudicar demais quando ele está novinho ali, né? Isso se faz também. Ainda é difícil estimar a produção para este ano aqui na região. Mas os produtores são experientes e vão seguindo as dicas da Epagre. No mês de inverno, a produção vai ser pouca. Depois, no verão, aí, claro, com certeza, por causa do calor, vai aumentar a produção. Mas a gente não sabe como é que vai ficar os preços também. De repente, o excesso de produção, pode ser que os preços também venham a diminuir, né? O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. Somos também o maior exportador de carne bovina. Mas como é formado o nosso rebanho, hein? Qual raça predomina? Eu fui descobrir. Está aí uma imagem bonita de se ver. A pecuária é uma marca do agronegócio brasileiro. E não é à toa que temos a maior criação de gado comercial do mundo. Hoje, existem no Brasil aproximadamente 216 milhões de animais, bovinos e bubalinos. Mas como é formado o rebanho brasileiro? Gira em torno de 214 milhões de cabeças de bovinos e em torno de 1 milhão e 800 mil cabeças de bubalinos, que é o búfalo. Considerando entre raças de corte e de leite, 80 a 85% do rebanho é zebuíno, compreendendo as raças vindas da Índia e do Paquistão. Aí vem o Nelore, o Guzerá, Gi e outras raças que foram formadas aqui no país, como Indubrasil, Tabapuã e outras formadas nos Estados Unidos, que é o Brahma. Depois vem mais uns 5 a 8% de animais cruzados entre zebuínos e taurinos, que são as raças europeias. E as demais raças taurinas ocupam em torno de 8%, 7% da totalização. O Nelore domina as pastagens Brasil afora, de norte a sul do país. O Nelore é uma raça indiana, inclusive o nome na Índia não é Nelore, é Ongole. Por que o nome Nelore? Porque as primeiras importações da raça Nelore que chegaram ao nosso país vieram da província Nelore, no distrito de Madras e estado de Andras. As primeiras importações chegaram ao país em 1868. Nós estamos com 154 anos de Nelore no Brasil. A primeira chegou um casal em Salvador, Bahia. A segunda, 10 anos depois, no estado do Rio de Janeiro, através do criador Manuel Lengruber. E o interessante é que ele foi em Hamburgo, na Alemanha, e no jardim zoológico de lá, viu um casal. Gostou tanto que ele importou esse casal para o Brasil. E aí a raça se disseminou por toda a região sudeste e depois por todo o país. Hoje, a raça Nelore compreende de 80 a 85% da população bovina de corte do nosso país. Mas por que a raça se adaptou tão bem ao nosso rebanho? Na Índia, pelos costumes religiosos e hábitos da população, a vaca é considerada animal sagrado. Então, eles não consumiam carne bovina, a não ser os muçulmanos, católicos, os evangélicos que residem lá, que fazem esse consumo. Os hindus, não. É tanto assim que lá eles exportam mais bubalinos e não bovinos. Então, o Nelore lá era colocado para produção leiteira e como animais de tração. Vindo e chegando ao Brasil, que ele se tornou na maior máquina de produção de carne bovina do nosso país e uma das maiores do mundo. Pela rusticidade, adaptabilidade, é um animal com grande habilidade materna. A mãe é daquela protetora do filho. Se aparecer um bicho predador, uma onça, ela combate a onça. Além disso, a cada nascimento, o bezerro, algumas horas após nascer, ele já está de pé. Foi uma raça que se adaptou, não só ao nosso clima, mas à nossa topografia, aos ectos e endoparasitas, e se tornou, nessa máquina, não apenas de produção de carne, mas de reprodução. A genética desses animais também é diferenciada, o que proporciona muitos benefícios na produção de carne. Começou a se exacerbar a partir da década de 60 com as importações dos genearcas da raça Nelore. Aí vieram Carvade, Rastam, Godi Havari, Golias, Taj Mahal, Akazam e Padu. E mudaram a história do Nelore e de toda a pecuária brasileira. Hoje já temos uma coisa no Nelore que não acreditávamos, que é marmoreio. Marmoreio é a gordura intramuscular. É diferente daquela gordura periférica à carne. O marmoreio é uma gordura entremeada, que fica entre as fibras musculares, aumentando a maciez, o sabor e a qualidade da carne. Antes, quando se falava em marmoreio, se pensava apenas nas raças taurinas. Hoje, temos marmoreio no Nelore, produzindo uma carne saborosa, suculenta e macia. Esta é a Fazenda Paraíso, em Vila Velha, na Grande Vitória, onde são criados em torno de 7 mil animais. Daqui saem grandes campeões da raça, premiados em concurso. Touros Nelore, da mais alta qualidade. Há vários anos, a gente está entre os seis maiores vendedores, em termos de quantidade, de touros Nelore do Brasil. Então, isso para o Estado, que é um dos menores da federação, isso é um prêmio, né? Nós temos aqui dentro um criatório que realmente representa nacionalmente. A gente vende para o Brasil inteiro. Vende e seme para o Brasil inteiro também, com resultado excepcional. Participamos de dois programas de melhoramento genético, que é o PMGZ e a CIA do melhoramento, que é o Projeto SEIP. Então, hoje nós podemos dizer que a marca Nelore eringe está representada no Brasil inteiro. Antigamente, isso demorava quatro, cinco anos para poder fazer um animal de 18 arroba, 17 arroba, um animal com genética mais ruim, né? Hoje, eu costumo dizer que a raça Nelore é a Fórmula 1. Num piscar de olhos, a gente fica para trás. Por isso que nós estamos sempre participando de leilões, pensando as melhores genéticas nacionais para trazer para cá. Eu não tenho só a genética Nelore eringe fechada aqui. Eu trago animais através de embriões, através de vacas, que a gente compra em leilão. Eu estou sempre renovando o nosso plantel e melhorando cada vez mais a genética do nosso gado. Nos últimos anos, a Associação de Criadores de Nelore do Brasil tem feito um trabalho de valorização da raça e busca pela sustentabilidade na pecuária brasileira. Inclusive, hoje, o consumidor já encontra carne Nelore com selo verde. Em 2020, nós lançamos o selo de certificação Nelore do Brasil, a etiqueta verde do agro. Para preencher esses critérios, o criador tem que ter rastreabilidade, obedecer a legislação ambiental e trabalhista, não ao trabalho escravo, não à invasão de áreas indígenas, animais criados a pasto. E, inclusive, na etiqueta tem um QR Code, que ao clicar ali, o consumidor vai ter todas as informações, desde a raça, a idade, o sexo do animal, o tipo de produção, a fazenda em que foi criada, o frigorífico em que ele foi abatido, ou seja, a partir de agora, a carne Nelore terá nome e sobrenome. Este é o futuro da pecuária nacional. Produtivo, preocupado com os recursos naturais e promissor. Muito promissor, por sinal. O Brasil já é a maior fazenda do mundo de alimentos e se tornará maior ainda. A perspectiva, até 2050, é que vamos aumentar no mínimo em uma vez e meia a produção de carne. E isso é uma coisa fantástica. E é fantástica, porque a moeda do futuro será o alimento. Já passamos pelo ouro, pedras preciosas, petróleo, enfim, por várias moedas. A moeda do futuro é o alimento, onde tanto o alimento como a água terá um valor interminável. Intervalo aqui no seu Mundo Cooperativo Especial de Fim de Semana e nós já voltamos. A cutelaria é uma arte. Mas você conhece? Não? A gente mostra pra você agora aqui no programa. Nascido e criado no estado do Mato Grosso, casado há 11 anos com uma família linda, Robiton veio para Rondônia depois que passou em um concurso público. Sempre amou trabalhos manuais, uma herança redada pela sua mãe. E foi na cutelaria que essa paixão ficou mais evidente. Já há muitos anos, o interesse por facas mesmo, ele surgiu quando o meu pai recebeu de herança do meu avô uma faca antiga, uma faca elmo, que era muito bonita. E aquilo lá, ela veio na geração da família aquilo, ele despertou aquela vontade de faca. Eu acho que todo homem, ele tem esse aqui com armas, facas. E isso acabou também despertando essa vontade em mim, assim, de começar a trabalhar com essas artes manuais. Após assistir séries e filmes sobre facas, Robiton ficou ainda mais interessado pelo universo milenar da cutelaria. Mas sabia o desafio que enfrentaria, pois as pessoas possuem raro conhecimento sobre este assunto. Teve um período em que nós assistimos um programa, que é o Desafio Sobre Fogo, e aquilo ali deu um que, assim, de ver aquele estilo nórdico de fazer as facas com as próprias mãos e fazer, de construir objetos, sair de matéria de aço bruto, tornar peças colecionáveis, peças únicas, exclusivas, e aquilo ali despertou essa vontade. Fazer uma faca não é tão fácil como parece. Exige muito estudo e dedicação, pois se a utilização do material for errado, o resultado final não será compensatório. Antes de iniciar a primeira faca, a gente ficou meses pesquisando, conhecendo, porque muitas pessoas pensam assim, não, é ferro, dá para fazer faca. Não é assim. Para você descobrir, você tem que saber qual é o tipo de aço que ele dá à têmpera, ou seja, que ele gera o endurecimento da faca, porque se você fazer uma faca e ela não der fio, não é uma faca. Robiton é natural da cidade de Dourados. Se criou e se formou em psicologia no Mato Grosso. Conheceu sua esposa em Brasília e apenas com três meses de namoro à distância, resolveu casar e formar uma linda família. Robiton sempre contou com a ajuda do pai em toda a sua caminhada. O laço familiar para ele foi muito importante nesse tempo que precisou de dedicação pela cutelaria. Ele é meu parceiro, ele é meu companheiro. A gente falou, está falado, já está escrito. E daí nós começamos a trabalhar, fomos estudando, colocando a mão na massa, finais de semana. Em quase três anos, já foram comercializadas mais de mil facas no estado de Rondônia e até no exterior. O que para Robiton é motivo de orgulho e satisfação. Nós montamos até um grupo de leilão que a gente, uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, nós fazemos uma faca especial e a gente coloca lá naquele grupo de leilão. Daí o pessoal disputa aquela faca e daí aconteceu que pessoas do Brasil inteiro, dos Estados Unidos, de outros países, até começaram a entrar no grupo para poder estar disputando, para estar ali brigando, para poder conseguir a faca. Cada tipo de faca, há diferentes técnicas de fabricação, desde manuais até mesmo industriais. Eu queria verificar como é que se faz e acabei também colocando a mão na massa. Um amante por facas que começou a sua paixão assistindo filmes e séries como um hobby. Agora tem seu trabalho reconhecido internacionalmente e já está se tornando algo rentável para a família. Dependendo da peça, são 8, 10, 12, 24, semanas, até meses, dependendo do tipo de peça que é feita, de faca que é feita ou espada, né? Mas o prazer de você conseguir executar aquilo ali e ver o resultado pronto não tem preço. É muito satisfatório. Agora você vai conhecer um vinho capixaba que já foi premiado quatro vezes nacionalmente. Sabe onde ele é produzido? Em Santa Tereza, na vinícola Tabocas. Estamos no Vale do Tabocas, a cerca de 14 quilômetros do centro de Santa Tereza. Região conhecida por reunir muitos produtores de uva. E é aqui que fica essa vinícola que tem ganhado os holofotes de todo o país. Isso porque o vinho produzido aqui tem conquistado excelentes pontuações em rankings nacionais. A vinícola fica numa área de 30 alqueires e foi pioneira no Espírito Santo na produção da uva Cabernet Salvignon e no uso da técnica da dupla poda. Essa é a uva Cabernet Salvignon que é produzida aqui no Vale do Tabocas em Santa Tereza. Ela é a grande responsável por levar esse produtor a ser premiado nacionalmente. O vinho produzido aqui ganhou quatro medalhas em três anos seguidos. Chegou a atingir o selo Grand Gold com 92 pontos e se consagrar entre os 25 melhores vinhos do Brasil segundo o Wines of Brazil Awards. Foram três anos seguidos de boas premiações. Foram, na verdade, duas medalhas de prata em 2019. Em 2020, foram uma medalha de ouro. E em 2021, uma medalha de grande ouro com 92 pontos e ficamos entre os 25 melhores Cabernet Sauvignon do Brasil. E o sucesso não é por acaso. Para alcançar esses resultados, Vinícius buscou especialização na Itália. Atualmente, a vinícola produz cerca de 3 mil garrafas da bebida por ano. Mas a expectativa é ampliar ainda mais a produção. Nós temos planejado já entrar, expandir as áreas plantadas aqui. já selecionamos uns clones bem interessantes para trabalhar e no futuro vai ter boas surpresas. Outra novidade da vinícola é o lançamento do novo rótulo com a uva Alvarinho. Uma uva branca bastante cultivada em Portugal e que chegou na propriedade por engano. Fomos surpreendidos porque, na verdade, nós tínhamos encomendado o material de Malbec e aí, para nossa surpresa, depois descobrimos que as uvas amadureciam e continuavam meio amareladas, douradas e fomos descobrir que se tratava de Alvarinho, que é uma uva branca de uma casta portuguesa muito famosa da região do Ninho, da região dos vinhos verdes. A uva produz um vinho branco diferenciado que também promete agradar os apreciadores da bebida. Ele é um dourado de reflexos esverdeados e é um vinho muito interessante em intensidade aromática, em complexidade e principalmente em persistência em boca. É um vinho que se peça até para envelhecimento em barril. A primeira produção de Alvarinho foi de 700 quilos de uva, que gerou cerca de 270 garrafas de vinho. Mas, segundo ele, a expectativa é que a próxima produção seja ainda maior. A nossa expectativa vai girar em torno de até 3 toneladas. A nossa expectativa é essa. Então, ela deu uma fertilidade de gemas boa. Apesar de Alvarinho, ela origina caixas pequenas e com sementes grandes. Mas, por isso, o rendimento de uma barreira de Alvarinho é pequeno. No mundo inteiro ela tem esse comportamento. Mas, em termos de produtividade, fertilidade, acredito que está dentro da média. Mas, você conhece o processo de produção de um vinho? Vinícius fala para a gente as principais etapas que vão do barreiral até a bebida pronta para o consumo. Esse processo começa da colheita selecionada e nós, dali, nós tiramos os cachos, trazemos para a vinícola, fazemos um desengasse. Esse desengasse, o vinho vai ser o pendúculo da uva retirado, então, só vai as baguinhas da uva com um pouco de líquido e esse líquido vai para os tanques de fermentação, onde inicialmente nós fazemos uma maceração a frio de 12 a 48 horas para branco e para o tinto e depois se inicia o processo de fermentação. Aí até o vinho ficar pronto é uma média de cinco a seis meses. Depois disso, é só saborear o vinho que está entre os 25 melhores do país. Agora você vai conhecer a história de um grupo que está difundindo a vermicompostagem como solução para o destino final dos resíduos orgânicos. Ficou curioso? Acompanhe! Nossa equipe foi até a Chácara Santa Rita de Cássia, localizada na Terra Santa, para acompanhar o processo de vermicompostagem, que é o desenvolvimento biológico de valorização da matéria orgânica. Conta com o trabalho das minhocas e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Há pouco tempo, Meline Diniz, que é a proprietária do local, participou de um curso sobre o assunto e garante que foi essencial para conscientizar outras pessoas. Pessoas que vivem, que dependem exclusivamente da agricultura, se elas forem catar nos lixos da cidade, elas vão encontrar um verdadeiro lixo. E é isso que nós não queremos. Nós queremos aproveitar esse resíduo orgânico para que eles tenham uma aplicação na agricultura, porque aqui na nossa comunidade é formado por agricultores e que vivem exclusivamente da agricultura. Então, também, até é uma forma de estar incentivando. Exatamente. Isso aqui é um plano piloto, onde nós queremos incentivar todas as pessoas para que pratiquem a compostagem nas suas casas e que, caso não queiram, mas que possam de alguma forma contribuir, destinando o seu resíduo para um local correto, para que ele seja reaproveitado. Todo esse processo começa aqui. É colocado nesse recipiente frutas, verduras, legumes, vários produtos que possam ser reaproveitados. E após 90 a 120 dias, é finalizado esse processo dependendo da temperatura ambiente. e é válido a gente destacar alguns benefícios durante esse processo de vermicompostagem. De todo o resíduo que a gente produz em casa, como esse aqui, que posso mostrar, olha, aqui tem um saquinho de pote de café, trouxe aqui, comemos em casa uma beterraba, uma banana, cortei em pedaços menores, que também acelera o processo. Você traz em casa, você corta isso normalmente na pia, você faz uma pilha desse material, mais ou menos como está aqui, vou até mostrar aqui, esse processo aqui já está um pouco acelerado, mas não tem problema eu fazer aqui, até aparecendo aqui uma baratinha aqui, aí normalmente a gente vem aqui, disponibiliza o material e cobre com a matéria seca, não dá mau cheiro e a partir e a partir daqui o processo já começa a iniciar. Necessariamente, nesse primeiro momento, às vezes não é bom deixar a minhoca, porque quando você faz isso a caixa inteira com matérias orgânicas recém colhidas, a tendência é aumentar um pouco a temperatura, por causa da fermentação, mas passado dez dias, mais ou menos, você já pode trazer a minhoca aqui, que ela vai agir aqui e vai fazer aquele processo como a gente já mostrou na caixa seguinte. Lá no comecinho da matéria, comentamos que a Meline participou de um curso. O Francisco foi quem ministrou. Ele falou sobre vermicompostagem, mostrando como funciona o processo tanto na área rural quanto na urbana. Eu fiquei feliz aqui de ter sido convidado aqui através da associação, porque é mais uma alternativa que as pessoas vão ter aqui, primeiro, de fazer algo que é importante para o meio ambiente, que é mostrar até para nós da cidade o quanto é importante e é fácil, não é complicado fazer. O reaproveitamento dos orgânicos não transformando ele em lixo. Como que surgiu a iniciativa desse projeto e há quanto tempo que você está à frente dele? Olha, a iniciativa desse projeto eu participei de um curso e aí eu tive o prazer de conhecer o professor e aí a gente foi elaborando para fazer esse curso na comunidade. E esse curso foi tão importante, nós tivemos 32 alunos para iniciar e através desse curso a gente está fazendo outros e aí a gente nós estamos tendo aí a importância de fazer e trabalhar a compostagem para fazer o adubo orgânico. A gente sabe, né, Lenny, que para tudo acontecer precisa de apoio, do incentivo de pessoas. A senhora consegue me dizer assim, quem são as pessoas que fazem o projeto acontecer? Olha, para te falar a verdade, nós precisamos de pessoas, nós temos pessoas como, que tem um coração imenso que nem o professor. A gente conversa e aí a gente, a própria comunidade, os próprios moradores vão se ajudando da melhor maneira e aí a gente vai e conclui esses cursos que é muito importante para todos. A Valéria Ramos participou do curso porque tinha o interesse de saber o processo final da vermicompostagem. Ela é moradora na Terra Santa há mais de sete anos e acredita que o projeto é essencial, principalmente para as famílias que apostam na produção rural. Aqui na nossa comunidade, a nossa terra é muito infértil e aí para a gente poder fazer algum plantio, uma horta, a gente precisa estar comprando adubo, insumos, da cidade e tendo esse projeto aqui na nossa comunidade vai facilitar muito. Nós vamos precisar estar comprando, nós vamos ter aqui e vamos ajudar o meio ambiente de qualquer maneira também. Então se você pudesse falar assim, qual que é a importância do incentivo de ações como essa, o que você falaria? Eu diria que nós precisamos sim, muito, precisamos do apoio das empresas que podem nos trazer esses benefícios para que nós podemos plantar com qualidade, colher com qualidade e também proteger o nosso meio ambiente. Último intervalo, na volta, tem as delícias de uma agroindústria direto das montanhas capixabas. Você sabe que uma das marcas aqui do nosso mundo cooperativo é contar histórias, histórias empreendedoras, histórias de sucesso. E a história de hoje vem lá de Santa Maria de Jitibá e quem vai contar para a gente é a Cristiane Linhals Kempin, essa jovem que está junto com a família à frente da agroindústria dela e dos pais. Cristiane, bem-vinda ao programa. Obrigada. Me conta um pouquinho nessa sua juventude, qual é a história da agroindústria Kempin de vocês? Bom, a indústria ela começou assim em 2005 onde tipo o meu tio começou a fazer os embutidos, os defumados, só que não era algo assim tão explícito, fazia mais só para a família, essas coisas assim. Aí em 2016 ele resolveu registrar assim na verdade, né? Começar para valer. Isso aí. Aí ele começou, registrou só a nossa tradicional suína sem defumar. Linguiça. Isso aí. E a nossa defumada suína é no caso linguiça. Aí foi só essas duas e quatro anos depois minha mãe resolveu entrar nessa também. Mergulhar no empreendedorismo. Isso aí. Ele chamou ela para participar e foi aí até que ela resolveu tomar conta sozinha. E aí o negócio deslanchou. isso aí. Aí a gente começou a registrar, registrar, registrar. E aí foi no que a gente tem até agora. Cristiane, você falou que a história começou lá em 2005. Em 2005 você tinha quantos anos? Ixi, eu nem tinha nascido ainda. E como é você, tão jovem, participar desse universo? Ah, para mim é algo maravilhoso, porque eu nunca pensei que minha família ia ter uma fábrica de embutidos, né? que logo no começo meus pais trabalhavam de empregados, né? Era aquela coisa toda. Aí quando minha mãe resolveu assumir a indústria, para mim eu fiquei super feliz, porque para mim é algo muito importante, porque eu quero fazer medicina veterinária. E aí quando ela me falou que ela ia tomar conta, eu fiquei muito feliz. você conta muito bem a história da agroindústria, mas qual é o seu envolvimento com a agroindústria? Você também coloca a mão na massa, Cris? Claro, eu ajudo a moer, a encher, a embalar, também tomo conta dos papéis que tem que fazer todo dia. Praticamente uma administradora que bota a mão na massa também, né? Isso. Cris, Santa Maria de Getibá é uma região colonizada por pomeranos, alemães, imigrantes que vieram para o Espírito Santo. A sua família tem descendência de alemães ou de pomeranos? Tem, de pomeranos. E essa ligação com a carne suína vem de lá? Isso. E as receitas? Quem é que desenvolve as receitas dos produtos? Minha mãe. Todas? Todas, todas. Hoje aqui você trouxe o que para a gente? Eu trouxe o kit feijoada, que tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo. Trouxe também o escudiguim, a linguiça recheada com queijo de bacon, a frescal, que foi a primeira que meu tio que criou, aí temos a defumada suína e a defumada mista. Aí depois temos a costela suína defumada, o lombo suíno defumado e o bacon suíno defumado. Gente, está tudo congelado aqui, né? Mas vocês não têm ideia do perfume que essas carnes estão trazendo aqui para o estúdio. Daqui a pouquinho, a turma lá de cima começa a aparecer. porque eles são assim, começou a ter comida aqui no programa, desce todo mundo para querer conhecer, querer experimentar. E a gente percebe, Cris, que vocês têm aqui o selo de inspeção e tem também o SUSAF. Isso. Qual que é a importância de ter esses dois selos num produto feito pela agroindústria de vocês? Ele é bom porque a gente pode vender em supermercado, porque, por exemplo, o SIM é para vender só no município de Santa Maria. Só lá em Santa Maria. Isso. E o SUSAF a gente pode vender no Espírito Santo inteiro. Aí ajuda a gente a divulgar nosso produto, poder vender em rede de supermercado maior, né? E aí, um passarinho verde me soprou aqui que vocês são figurinhas fáceis também nas feiras que acontecem aqui em Grande Vitória. É verdade? É verdade. E como é que é a receptividade do público? O que o público fala na hora que compra, experimenta e volta para comprar de novo, Cris? Ah, uma que eu não trouxe foi a linguiça de giló. Ó. É sucesso, tá? Eles chegam, aí eles leem em cima do rótulo linguiça com giló, nossa, mas isso não é bom, não. Aí eu falei, você quer experimentar? Eles experimentam e ficam super felizes, tipo assim, eles gostam do... para eles é diferente, né? Aí eles chegam, conversam com a gente e é tipo assim, eles gostam de experimentar. Por isso que a gente leva a nossa famosa air fryer e faz um pouquinho de cada produto, eles experimentam e levam o produto que eles querem. Você é muito jovem, quantos anos você tem? Tenho 16. 16 anos, vai fazer 17 na próxima semana. Mês que vem. E você imaginou algum dia estar à frente do negócio da família? Não. Assim, logo no começo, não. Mas agora, assim, de uns dois anos para cá, eu venho querendo sim. Por quê? Porque logo no começo eu queria fazer, na verdade, eu queria fazer agronomia, faculdade de agronomia. Por causa das raízes. Isso aí. Aí, depois de dois anos para cá, eu resolvi, falei, não quero mais agronomia, quero medicina veterinária. Aí, a partir de agora, eu quero tomar conta de tudo, entendeu? Quero, toda vez que a fiscalização está lá, quero estar perto com a minha mãe para me entender mais ou menos como que funciona para mim poder continuar tudo. Nós estamos chegando aí na reta final da pandemia. A pandemia afetou vocês? Logo no começo, sim. Mas depois foi, por um lado, ela afetou, mas por outro não. Ela ajudou a gente a vender bastante até também. Porque você acaba tendo outras formas de poder vender. Como é que a gente encontra os produtos de vocês, Cris? Pode estar entrando no nosso Instagram, entrando em contato com a gente, Agroindústria Campin, ou também pela nossa página no Facebook. Aí, pode, a gente vende em supermercado, na feira, aí a gente vende em alguns pontos aqui em Vitória, Colatina, Itarana, Itaguaçu. Entendi. E aquela pergunta que não pode faltar, dos produtos, qual que você mais gosta? A linguiça recheada com bacon e queijo. E você prepara ela como? Só na airfryer ou não? Ou tem um segredo especial? Tem como fazer na airfryer também, mas eu gosto de fazer ela na airfryer, que aí eu deixo ela, quando está quase no ponto, eu tiro ela e corto e coloco de volta para a gente poder derreter. Fica, nossa senhora. Olha o segredo, está vendo? Se a gente não pergunta, a gente não fica sabendo. Cris, queria agradecer demais a sua vinda aqui no nosso programa para poder compartilhar um pouquinho da história. Eu costumo dizer aos empreendedores que eu adoro visitar as propriedades para poder ver de perto todo esse sucesso, todo esse crescimento que vocês têm e que vocês podem passar e mais do que isso, também podem inspirar outras pessoas que estão nos assistindo a muitas vezes seguirem pelo mesmo caminho, fazerem a mesma coisa, darem certo, apostarem no próprio negócio, que foi o que vocês fizeram. Queria agradecer demais a sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço. E eu quero experimentar também. Mas isso a gente faz depois, porque está congelado, tem que esperar descongelar, né Cris? Isso aí. Depois a gente experimenta e depois eu conto. Mas eu vou contar, sabe onde? Nas redes sociais, que aí eu marco a agroindústria e falo dos produtos. Combinado? Combinado. Então tá bom. Gente, o Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela. Quer saber o que acontece nos bastidores? Então fique ligado nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok, no arroba BP Faustino ou nos nossos canais oficiais. Record News, Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e nós temos um próximo encontro marcado aqui na programação. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto